Fala, galera, que sou eu, né? Professor Alex Anderson. Hoje eu estou com vocês, né? Correção do Pets 4, 2021. Quarto ano, ensino religioso, semana 3. Vocês ficaram, professor, cadê a semana 3? Cadê a semana 2? Então, estou postando aí para vocês, tá? A semana 3 agora. Mas antes, se inscreve no canal, rumo a 400 mil inscritos. Bora também para o canal de jogos Alex. O link na descrição do vídeo. Bora ajudar o professor, que sempre ajuda vocês. Bora, rumo a 10K lá, hein? Bora lá amassar mais um petzinho? Vem comigo. Então, semana 3, unidades temáticas, manifestações culturais e religiosas. Temas e liberações religiosas, parte 3. Dá uma lida no supercente, só ficar para responder qualquer questão. Então, atividade, vou só marcar V para verdadeira e F para falso, né? Então, o gabarito ficou. Falsa, a primeira. A segunda, verdadeiro. A terceira, verdadeira. A quarta, verdadeira. A quinta, falsa. A última, falsa. Então, o gabarito é F, V, 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 F, F. Pausa aí, confere com o de vocês. Dois, né? Então, ele fala que o Hanumi Matsuri, né? É o festival de contemplação das flores de cerejeira, né? Ainda há quem veja assistindo religioso na festa, mas ela é celebrada, inclusive, por turistas e pessoas de outras culturas. Ah, pesquise um dicionário, o que significa a palavra secularização, né? Então, sai no dicionário e está tudo aí, ó. Lá no dicionário fala, né? Bem no dicionário você vai ver que ele fala que a primeira coisa é a transformação, passagem de coisas, fatos, pessoas, crianças e instituições que estavam sob o domínio religioso para o regime leigo. E a segunda, transferência de bens ou pessoas no regime religioso ou monástico, passando os bens ao regime civil e as pessoas ao regime secular leigo, né? A B, muitas festas comuns em nossa cultura também tiveram uma origem religiosa. E hoje são celebradas de forma secularizada. Cite um exemplo, né? A festa junina, né? Possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos como São João e São Antônio. Três, né? Ele fala aí, né? Que durante o Hanami Matsuri, né? As pessoas contemplam a beleza efêmera das flores e cerejeiras e refletem sobre a brevidade da vida, né? Agora é a sua vez, né? Escolha alguma coisa que você ache bonita ou interessante, contemple-a e escreva nas linhas abaixo a lição que você aprende com ela. Então, uma resposta pessoal, né? Exemplo. Eu gosto de ver vídeos sobre os chimpanzés, pois eles são os animais que mais se parecem com os humanos e também possuem vários comportamentos super inteligentes, né? Como observar esses animais me ensinam a lição de sempre lembrar o lugar do ser humano no planeta. É de que nós também somos um dos tantos animais que eu habito, né? Todo mundo é animal, né, gente? Todo mundo faz parte do reino animal. Isso é uma coisa interessante e importante. Eu também gosto de ver aí sobre leões, né? Que o modo que eles vivem também é muito parecido com o da gente. Então, bota o que vocês acham aí. Então, esse é o agente marcional de correção, né? De PET 4, 2021, né? Semana 3, sendo religioso, né? Do quarto ano, sendo fundamental. Grande, acho que é 10. Então, bora grande toda semana, 3. Olha o playlist aí, ó. Vai lá ser feliz. E bora dar moral, professor, hein? Uma 10K no Alexio, se inscreve aí, hein? Ele também usa meu código no Kawai. Bora, né? Ajudar o professor a ganhar o dinheirinho. Bora continuar maçando todos os PETs sem atraso, só que no canal Bamedicando. Bons estudos. Bons estudos. Obrigado.